Eu vou pedir para o Davi Kumbruyan descobrir qual que era o impacto que as mulheres estavam fazendo na Armênia. E pasmem, ele vai mostrar para vocês a revolução que elas estão fazendo no mundo da tecnologia. Davi Kumbruyan, mostra para o Brasil. Valeu, Marti, tudo bem, pessoal? Mário Tzeza aqui, quem está falando com vocês é Davi Kumbruyan. E nesse quadro de tecnologia, ciência e inovação na Armênia, eu vou falar um pouco sobre uma característica muito peculiar no setor de tecnologia lá da Armênia. Aproveitando que esse é o primeiro programa depois do Dia Internacional da Mulher, eu vou falar um pouco sobre como a Armênia hoje é o país do mundo que tem o maior percentual de mulheres trabalhando em TI no mundo. Só fazendo um adendo, talvez você não esteja familiarizado com esse termo, mas TI é a sigla para a tecnologia da informação, que é a área que utiliza da computação como meio para produzir, transmitir, armazenar e usar diversas informações, dados, enfim. E hoje a Armênia é o país do mundo que tem o maior percentual de mulheres trabalhando, por exemplo, com programação, com banco de dados, com suporte técnico, com segurança da informação, testos computacionais e muitas outras áreas que estão dentro desse guarda-chuva da TI. Quando a gente olha para todos os países do mundo, por exemplo, essa parcela de mulheres trabalhando com TI não passa de 20%, embora a área de tecnologia está buscando alcançar esse equilíbrio e a diversidade de gênero. E lá na Armênia, quando a gente olha para esse mesmo número, já passa de 30% de mulheres trabalhando nessa área. Por exemplo, quando a gente olha para o escritório lá da Armênia da Sinopsis, que é a 15ª maior empresa de softwares do mundo, que hoje é especializada na criação de chips e semicondutores, 33% do corpo de engenheiros dessa empresa lá na Armênia são mulheres. Agora, se você olhar para essa mesma empresa, agora no escritório do Vale do Silício, por exemplo, o número é menor do que 15%. Vocês já devem ter reparado que a cada programa que passa, eu trago aqui uma tecnologia nova, uma empresa, uma inovação, uma tecnologia nova, e dá para perceber que o governo da Armênia está considerando o desenvolvimento do setor de TI uma prioridade no país. Estão introduzindo privilégios fiscais para as empresas de TI, vêm tomando medidas para atrair investimentos estrangeiros, considerando a ideia de construir campos de engenharia, de tecnologia por todo o território da Armênia. E os projetos estão cada vez mais sendo premiados, e com todo esse sucesso, a quantidade de pessoas trabalhando em TI está crescendo cada vez mais lá na Armênia. E tem de tudo, tem empresas especializadas em várias esferas, desde o desenvolvimento de jogos e web design, até criptomoedas e blockchain, por exemplo. E nessas áreas, que tradicionalmente são predominantemente ocupadas por homens, lá na Armênia as mulheres é que estão se tornando protagonistas disso. E a gente vê isso desde as universidades, onde nos cursos de tecnologia, o número de mulheres está igual ao número de homens, coisa que o mundo inteiro a gente não vê. Hoje, por sinal, a Armênia é líder global na coalizão da ação de tecnologia e inovação para a igualdade de gênero, lá no fórum Generation Equality, na ONU. Uma das frases que eu mais gosto envolvendo tecnologia da Armênia é que a tecnologia é a nova cultura da Armênia. Essa frase foi dita por Amalia Yehoyan, que é diretora executiva do Gimri IT Center, ou seja, o centro de TI de Gilber, que é a segunda maior cidade da Armênia, depois de elevar a parte. E ela é um grande exemplo na luta por essa causa. Ela é também gerente de projetos da Enterprise Incubator Foundation, e a gente vê 70% dos funcionários dessa fundação sendo mulheres. E não porque eles só contratam mulheres, ou porque eles dão preferência, ou têm cotas, mas é porque as mulheres é que estão apresentando os melhores currículos e habilidades para serem contratadas. E vendo isso, o próprio governo está conduzindo programas de empoderamento das mulheres para capacitar e promover cada vez mais a tecnologia em setores que o público feminino ainda não era tão grande. E agora a gente está falando sobre isso, mas isso já vem de longa data. Logo depois do fim da União Soviética, a indústria de tecnologia da Armênia começou a entrar em alta, aproveitando o ecossistema que foi formado lá na época da guerra, onde era da Armênia que eram fabricados 40% dos computadores para os militares soviéticos. Eu não sei se você sabia dessa, e lá já naquela época tinham mulheres envolvidas no processo. E as mulheres, líderes, empoderadas, cada vez mais participando, estão se tornando heroínas na Armênia, porque cada vez mais estão sendo premiadas e reconhecidas globalmente. Já falei aqui para vocês em um dos primeiros programas sobre o TUMO Center for Creative Technologies, que é um dos maiores complexos educacionais de tecnologia e design do mundo, e possui uma CEO mulher, Armênia Marilu Papazian, e além disso, 51% dos funcionários da TUMO e contratados também são mulheres. Outra empresa também que está sendo referência nisso é a Digital Pomegranate, que é uma das principais agências de desenvolvimento flutter no mundo, ou seja, que cria aplicativos para celular, Android, Apple, e tem também uma CEO mulher, Gaia Negandiana Arakelian, e 50% dos funcionários e 70% da alta administração são mulheres. As sinopses, como eu já disse, no escritório lá da Armênia, tem 33% dos seus mais de 600 engenheiros sendo mulheres. E detalhe, o escritório da Armênia é o maior escritório fora dos Estados Unidos. A empresa Dasarada, que é um sistema de desenvolvimento educacional baseado em nuvem, classificado pelo Programa de Desenvolvimento da ONU, como uma das cinco maiores empresas sociais do mundo, tem na sua vice-presidência uma mulher, Rima Saizian, e 72% dos funcionários mulheres. A WeDoApps, que é também uma empresa de desenvolvimento de aplicativos móveis, de primeira linha, tem também uma CEO mulher, a Nahir Manukian, e 50% dos funcionários mulheres. A PixArt, que eu já falei aqui também, aquele baita aplicativo super completo de edição de fotos e vídeos, que já tem mais de um bilhão de downloads, tem 51% do corpo de funcionários mulheres. E eu poderia aqui ficar continuando essa lista, porque tem diversas outras empresas onde as mulheres têm que ser referentes, mas explorar o tempo do programa, e empresas, por exemplo, como a Crisp, que eu já falei na semana passada, a Solo Learning, que é também um aplicativo incrível, a Ford Fiction, a EmbryTec, e outras muitas tecnologias, tem sua maioria de funcionários mulheres e mulheres educacionais, de extrema importância e relevância. Eu não poderia também destacar a iniciativa Girls in Tech, lá na Armênia, que é uma organização sem fins lucrativos, está presente no mundo todo, e foi projetada para acabar com a desigualdade de gênero em indústrias e startups de alta tecnologia. Ela está presente em vários países e foi fundada na Armênia, por uma Armênia C da Papoyan, que também é fundadora da Colder Dojo, lá na Armênia, e formou e já ajudou uma rede com mais de mil mulheres, que antes não tinham perspectiva alguma de vida, e que hoje estão inseridas e trabalham no mundo de TI. E as mulheres são realmente essenciais no setor de tecnologia lá na Armênia e no mundo todo. E nesse mês a mulher, que raramente as pessoas relacionam a imagem feminina ao avanço tecnológico, eu não poderia deixar de trazer esse conhecimento a vocês. Mulheres fortes de todas as idades sendo inseridas nesse universo de tecnologia. Ceda Papoyan, fundadora da Girls in Power, comentou em uma das suas entrevistas que uma das mais de mil mulheres que a ONG dela ajudou era uma senhora de 60 anos que se registrou para os cursos lá de introdução à programação e foi uma das mais bem-sucedidas alunas, se formou e foi imediatamente contratado por uma das maiores empresas de tecnologia do país. E isso é super inspirador. Sair de um mundo onde no passado os homens desencorajavam os seus esposos, as mulheres, a fazer uma graduação, a estudar e, muito menos, incentivar a se envolver com tecnologia ou programação, hoje é um sucesso ao desrespeito ao avanço da tecnologia, não só para a Armênia, mas para o mundo todo. Hoje, com um simples laptop, com um computador, as mulheres podem aprender, podem trabalhar, podem se comunicar, sem deixar de estar presentes na casa, gerenciando seus assuntos familiares e também fazendo uma contribuição financeira considerável para a família. Olha, é um orgulho para mim e para todos os armeiros ter a Armênia como ser um país onde a equidade de gênero está servindo de exemplo para o mundo todo. Ter homens também engajados com essa causa, que me alimentam a ideia de que o homem tem que ganhar mais fazendo a mesma coisa que as mulheres, mas entendendo que estão todo mundo no mesmo barco e que nós devemos lutar por um mundo de direitos iguais. E eu poderia ficar horas aqui falando sobre isso, mas mesmo hoje não sendo o dia, eu gostaria muito de desejar para vocês um feliz dia da mulher e, mais do que isso, um feliz mundo da mulher. Um mundo onde a mulher é respeitada, é valorizada e meus parabéns para a Armênia, para a mãe Armênia, novamente, por ser esse exemplo, dando um banho no mundo nesse quesito. E, olha, infelizmente esse quadro fica por aqui, fica ligado que nos próximos programas eu vou falar sobre outros assuntos tecnológicos e inovadores. Agradeço a atenção de todas e todos vocês, batidas! E aí